Boa tarde pessoal, Pajivado trazendo para você mais um vídeo, mais uma simpatia muito boa, essa simpatia é muito forte, né? Essa simpatia aqui, para que é Pajivado? Essa simpatia aqui é para você, né? Que vítima de trabalho, de feitiço, de vítima de energia negativa, você que foi vítima de energia negativa, você sente que, né? Aquele peso, você sente que dor de cabeça constante, né? O corpo pesado, desanimada, desanimado, você percebe que as coisas não vão bem, sabe pessoal? Então, você tanto pode fazer para você que está nessa situação, como você pode fazer também para uma pessoa, se você quiser fazer para uma pessoa, pode. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de sal grosso, né? Um copo de sal grosso, vai acender uma vela branca, vai precisar de um copo, aqui você está vendo um pedacinho de papel, você vai escrever em um pedaço de papel o seu nome e a sua data de nascimento, aqui apenas fiz um exemplo aqui, né? Vai colocar aqui o seu nome, sua data de nascimento. Então, se você vai fazer para uma pessoa, para um familiar, coloca o nome dele e a data de nascimento dele. E aqui nós temos o vinagre, né? E o copo, e o alho, viu? O alho. Então, você vai precisar de uma vela branca, sal grosso, um copo, o alho, um pedacinho de papel e o vinagre, viu? Você vai fazer, você vai fazer o quê? Você vai colocar, você vai colocar, né? Você vai colocar o seu nome aqui dentro, olha, para cima. Você vai colocar o seu nome aqui dentro, viu? Ó, viu? Vai colocar o seu nome aqui dentro desse copo, ó. Assim, aí você vem, né? Aí você vem com sal grosso, ó. Ó. Cobre com sal grosso, viu? Cobre com sal grosso o nome, você vê que o nome cobriu, ó. Cobre o nome com sal grosso, viu que o nome cobriu, ó. O nome está embaixo, tá vendo? O nome está embaixo, ó. O nome ficou embaixo, tá vendo, ó. Cobriu bem cobertinho, ó. Cobre, tá? Tá bem embaixo. Aí depois você colocou o sal aqui dentro, você vai colocar vinagre. Você vai colocar vinagre, viu? Vai colocar vinagre, ó. Você vai colocar vinagre, viu? Pronto, colocou vinagre, ó. Não ficou, ó. Viu? Aí você vai colocar aqui, ó, um dente de alho, ó. É aqui dentro, um dente de alho, viu? Ó. Vai ficar assim, desse jeito, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Vai ficar assim, desse jeito, tá vendo? O nome, o pedaço de papel com o nome escrito, é dado de assarcimento aqui dentro. Vai colocar sal grosso, cobriu o nome com sal grosso. Vai colocar um pouco de vinagre. E vai colocar um dente de alho aqui dentro, ó. Dentro de alho, viu? Isso aqui serve pra... Você pode fazer esse ritual uma vez por mês, né? Esse ritual aqui, ele... Você fazendo uma vez por mês, ele já é o suficiente. Ele é muito bom esse ritual, né? Tirar peso. Isso aqui é muito bom, viu? Pessoal, aí faça que é muito bom. Viu? Tá? Quando essa vela terminar de queimar, quando essa vela aqui terminar de queimar... Você vai pegar... Esse copo aqui, com o nome, com o sal grosso, com o vinagre e o dente de alho. Vai colocar dentro da sua casa, num lugar... Que não pega a luz do dia, vai colocar isso aqui num lugar escuro. Que não pega a luz do dia. Vai deixar três dias num lugar escuro. Você vai deixar três dias esse copo num lugar escuro. Que ninguém veia, que ninguém toque. Depois de três dias, você vai pegar isso aqui. E vai despachar. Vai colocar dentro da sacola. Não é plástico e despachar no lixo, viu? Tá, pessoal? Quando a vela terminar de queimar, você vai pegar esse copo com os ingredientes. Vai colocar num lugar escuro. Três dias. Vai deixar três dias num lugar escuro. Né? Sem ver a luz do dia no escuro. Que ninguém possa tocar, que ninguém possa ver. Né? E depois de três dias, você vai pegar isso aqui. Depois que passar três dias, você vai pegar isso aqui. Vai colocar dentro da bolsa plástica. Né? E vai jogar num lixo fora da sua casa. Tá? Faça que isso aqui é muito forte, pessoal. É muito forte, viu? É muito forte isso aqui. Isso aqui pra você que tá... Não tá bem. Ou você tem um filho, um familiar que não tá bem. Né? Tem pessoas que... Isso aqui é muito bom, viu? Olha, é muito forte. Faça. Faça. E depois... É... Volte lá no canal comentando, viu? Tá, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe os vídeos, viu? Compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal, pessoal. Vocês não estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo no canal. Aperte o sininho de notificação. Se inscreva no canal. Dê um joinha lá. Gostei. Compartilhe nos grupos, né? Dê um joinha lá. Comente lá, viu? Vão lá, pessoal. Se inscreva no canal. Essa simpatia aqui, ela é muito boa. Ela é muito forte, tá? Eu já ensinei pra muita gente. Ela serve pra tudo. Pra quebrar demanda. Ela serve pra... Pra... Você que é vítima de energia negativa, de demanda, de olho grande, de inveja, de praga, de maldição. Ela serve pra tudo, viu? Aí você pode fazer essa simpatia, essa magia aqui, uma vez em um mês. Em um mês, você faz uma vez. Em um mês. Né? Porque uma só já é o suficiente, viu? Ela é muito boa, viu? Ela é muito boa, tá? Vou ficando pelo aqui, viu? E... Comente lá, viu? Faça e volte nesse canal testemunhando, viu? Um axé pra todos vocês. E até o próximo vídeo, viu?